Vamos falar aqui hoje de um dos meus joguinhos de computador favoritos de todos os tempos Aqui ó Lembra disso aqui? E aí pessoal, beleza? Meu pai sempre trabalhou com tecnologia da informação Então sempre teve computadores lá em casa Desde que eu era muito moleque Em 95, se não me falha a memória Meu pai comprou o primeiro computador Pentium Que a gente teve Era um Pentium 133 MHz 133 MHz, mano Eu acho que o meu relógio tem um clock mais rápido do que esse 133 MHz Eu lembro que na época ele comprou um computador com 64 MB de RAM 64 MB de RAM Hoje parece absurdo e na época era absurdo Mas no outro sentido Enquanto hoje 64 MB de RAM realmente deve ser o que esse relógio tem Na época era uma parada assim É tipo você ter 300 TB de RAM Hoje, entendeu? É uma parada absurda, completamente absurda O computador veio com o clássico Kit Multimídia Que era uma expressão tão comum ao pessoal de computação, de informática Naquela época, no começo do meio dos anos 90 Veio um kit multimídia da Sound Blaster Acho que era Sound Blaster 32X Algo assim E aí eles colocavam, o fabricante Coloca junto com o kit multimídia Vários CDs Com joguinhos e algumas atividades para crianças e coisas do tipo Que é justamente para que o cara que acabou de comprar O computador com o kit multimídia Kit multimídia É muito saudoso simplesmente dizer isso Para que a pessoa que comprou a parada possa então Para ter alguma coisa que ela possa usar É tipo você compra um videogame Antigamente era mais comum do que hoje em dia Você comprava um videogame e geralmente vinha já com um jogo junto Para que você já possa jogar Era mais ou menos a mesma filosofia Espera aí, que se esse é um negócio Agora sim Então tinham vários CDs juntos no pacote desse kit multimídia Um deles era um demo de Dark Forces Da LucasArts Muito bom Tinha Put Put que eu já falei lá no 99 Vidas Era um point and click adventure Para crianças mesmo Bem simples Que eu gostei muito porque me lembra muito de uma época muito nostálgica Eu ficava brincando com esse joguinho Com a minha irmã que era mais nova e tal Eu falei sobre Put Put no 99 Vidas Achando que várias outras pessoas também jogaram Porque veio junto com os kits multimídia que eles tiveram quando crianças E eu fui muito zoado Porque é um jogo bem simplório É bastante... é pra crianças, né? Enfim Também tinha um demo de The Dig Que é outro point and click adventure Da LucasArts Que é sensacional Eu tenho um livro dele aqui Cadê? Eu tenho um livro de The Dig aqui É sensacional Eu comprei assim Tava numa loja de usados Tipo um brechó da vida Vi isso aqui e eu falei Porra, livro de The Dig deve ser bacana De repente não é Mas deve ser legal pelo menos Eu queria pelo menos ter Porque eu sou fã do jogo E é um livro foda pra caralho Eu acho que ele complementa a história do jogo Ele conta toda a história do jogo Com um pouco mais de... Uma parada um pouco mais literária Com algumas coisas que o jogo Não teve tempo de aprofundar e tal Muito foda mesmo E um dos jogos que vieram com esse kit multimídia Foi Full Throttle Que é a pronúncia mais babaca A pronúncia correta Full Throttle Como eu pronunciava quando criança Full Throttle Eu acho que era mais ou menos assim Full Throttle E aí eu coloquei Full Throttle no computador Instalei a parada Fui lá tentar mexer pra ver como é que era E aí o jogo começa E ele tem uma abertura Um cutscene meio que cinemático Vamos dizer assim E que era algo que eu não tava acostumado na época Os cutscenes que a gente tinha na época Não eram exatamente cutscenes Na época do Super Nintendo, por exemplo A maioria dos jogos Você ligava e você pá Tá lá No menu inicial e tal Então esse era o paradigma de jogo Que eu conhecia Ligou o jogo Tem o menu inicial New game Então load game Ou bota password Sei lá o que No entanto Full Throttle começa com uma narração E dois personagens conversando E na época eu não falava em inglês Eu não entendi inglês Então eu pensei que era algum tipo de desenho animado Em disco E eu lembro que eu tinha ouvido falar Que uma das coisas que o kit multimídia Permite você fazer É assistir filmes usando a bandeja de CD e tal Por mais que na época não tinha Ainda não era Isso não tinha sido desenvolvido suficientemente Pra que a gente assiste filmes no computador daquela forma Mas era uma das promessas Você vai poder ver Conteúdo audiovisual Eu achei que o CD se tratava disso Algum tipo de desenho animado Pra adultos Porque parecia muito sério E eu não entendia porra nem o que tava acontecendo E aí quando terminou a cutscene Eu vi que eu podia controlar um boneco E aí eu entendi que era algum tipo de filme interativo Nem tinha caído a ficha ainda Que era um jogo De fato Pra mim era um tipo de animação Que eu podia escolher ali Alguns dos caminhos Por onde os personagens iriam E aí o jogo foi esquecido Eu falei Porra bacana Bem interessante Nunca tinha visto nada igual a isso Mas eu não tinha como jogar Porque eu não entendi inglês Muitos anos mais tarde Brotou lá em casa Eu não sei como Um CD pirata Escrito com caneta em cima Alguns dos conteúdos do CD De algumas músicas Eu acho que não lembro mais o que era Isso foi anos depois E tinha também Full Throttle nesse CD E o que me surpreendeu É que eu coloquei pra jogar novamente Digamos que passou dois ou três anos Da primeira vez que eu tinha visto o jogo E eu falei Ah, aquele Full Throttle Aquele jogo bacana Eu vou ver aqui de novo Só pra relembrar mesmo Só pra dar nostalgia E aí o jogo começa E tem legendas em português E eu falei Caralho, legendas em português Mano, agora eu posso entender Do que se trata A trama e tal E aí comecei a jogar E aí eu parei numa parte O jogo é sensacional Basicamente é uma história De aventura Que se passa Num futuro próximo Tem um cara chamado Ben Que é o personagem principal Da trama É um motoqueiro O líder de uma gangue De motoqueiros E aí ele se encontra Na verdade ele tá num bar Com os brothers lá dele E aí um personagem Chamado Malcolm Corley Vai lá e fala com ele Porque ele quer trazer Esses caras Pra uma reunião Com acionistas Da empresa dele A Corley Motors Que é a última empresa Que faz motocicletas Nos Estados Unidos Como eu falei Isso se passa Num futuro próximo Então os carros Eles flutuam e tal O jogo é todo Num cenário meio que de deserto E tal Então por mais que você entenda Que aquilo se passa no futuro Ele é bem sutil Em relação a isso Ele é tecnicamente Uma ficção científica Até eu diria Mas você praticamente Não nota esses elementos De ficção científica Exceto é claro O carro flutuando No começo você é apresentado O personagem do Ripburg Que é tipo um assistente Do Malcolm Corley Que você percebe já Que ele é um cara Meio sinistro Inclusive é curioso Que eu só fui descobrir Isso anos depois Ele O cara que faz a voz dele É o Mark Hamill Que é o Luke Skywalker Do Guerra nas Estrelas Na Star Wars E uma coisa que os brasileiros Talvez não sabiam Mas que é muito comum A cultura popular norte-americana É que depois de fazer Star Wars O Mark Hamill Se tornou um ator de voz Então ele Uma das vozes mais famosas Que ele fez Foi a do Coringa Nos desenhos animados Na linguagem original Em inglês Por isso que a gente Os brasileiros em geral Não sabem disso Porque isso chegava A gente a dublado Enfim O Mark Hamill Tinha esse papel De fazer atuações com voz E tinha essa conexão Com a Lucasfilm Então acabaram chamando o cara Para fazer a voz Do vilão Ripburger E aí o que acontece O Ripburger está planejando Você nota no começo do jogo Que o Ripburger Tem algum tipo de plano Nefasto com o Malcolm Corley Que é matar o cara Ou roubar a empresa dele Alguma coisa do tipo Quando você se encontra Com esses motoqueiros Com o Ben e tal A montocaia para o Ben E dá uma porrada Chama um dos capangas dele Para dar uma porrada No Ben joga o cara Dentro de um lixeiro E aí sabota A motocicleta dele Para que quando ele acorda Ele vai andar na motocicleta E aí vai se acidentar Ele esperava que o cara fosse morrer Ele leva a comitiva Lá de motoqueiros Com o Malcolm Corley Para se encontrar lá Com os acionistas dele E aí durante essa parada Ele mata o Malcolm Corley Faz com que pareça Com que a gangue Lá de motoqueiros Do Ben Foi a culpada Por causa disso E aí começa de fato A trama da parada O Ben tem que descobrir O que de fato aconteceu E limpar o nome dele E da gangue dele O jogo é um Point and click adventure Para quem não conhece Esse formato Basicamente Você só controla Tudo que está acontecendo Na tela Com o mouse A exceção disso É que tem uma sequência Do jogo lá na frente Em que você tem que controlar Uma sequência de carrinhos E tal Que está dirigindo Tipo um demolition derby Batendo o carro um no outro E aí você usa As setas direcionais Mas no geral O jogo é completamente jogado No mouse E até essa parte Você pode jogar no mouse Se você quiser O jogo é de um tipo de gameplay Que tinha meio que morrido Ali no final dos 90 Começo dos anos 2000 Aí passou um tempão apagado E aí tem voltado Recentemente Com alguns estúdios independentes Que é como eu falei O point and click adventure É uma história interativa Em que você tem um cenário Lá né E você fica clicando Nas coisas E coletando itens Aqui e ali E tentando descobrir Como é que esses itens Podem ser combinados Com eles mesmos E aplicados Ao que você está vendo Na tela Dado a um personagem Em troca de alguma outra coisa E por aí vai É uma espécie de quebra-cabeças Com narrativas O problema desse Eu sempre gostei muito De adventures Meu irmão por exemplo Eu e ele A gente gostou muito A gente cresceu jogando Esse tipo de jogo Ainda é o estilo favorito De jogo dele Até onde eu me lembro O problema desse tipo de jogo Por mais que seja Uma narrativa bem rica E bem bacana mesmo E que É bem curiosa A forma como você tem Que descobrir Os puzzles da parada Ele tem praticamente Replay zero Quando você zera o jogo E esses jogos Geralmente só tem Uma forma específica De você chegar Até o final deles Não tem muito mais Por que você jogar de novo A não ser que você queira Reviver aqueles momentos Que você jogou Que você viveu Jogando o jogo Pela primeira vez Porque uma vez que você sabe Como o jogo termina Não tem mais desafio algum Não tem mais desafio algum Alguns Pony Click Adventures Tem algumas sequências de ação Que você tem que Parar com a parada da exploração E ficar investigando itens E o cenário e tudo mais Pra você fazer alguma coisa mais De ação no teclado Como é o caso Dessa sequência de carrinhos E tudo Mas no geral Esse tipo de jogo Não tem gameplay No caso de Full Throttle É mais por causa Da nostalgia mesmo Faz muito tempo Que eu não jogo Que eu não jogo O jogo até o final Mas eu acho que hoje Eu vou tirar pra fazer isso Porque eu tava lembrando Desse jogo E é muito foda Vai sair um remake Pro PS4 e pro PS Vita Foi anunciado no final Do ano passado Ainda não se sabe Quando é que vai sair Exatamente Mas eu acho que vai ser Uma boa Eu acho legal Esse revival Que tá rolando Dos jogos Point Click Adventure Saiu recentemente Não, talvez não tão recentemente Assim, Green Fandango Que eu nunca tinha jogado Na época Eu li na época Nas revistas especializadas Mas eu nunca cheguei a jogar Porque jogos no Brasil Eram bem Jogo no Brasil Pra quem Vocês que viveram Nos anos 90 Vão lembrar Que era bem inacessível Pra maioria das pessoas Eu, por exemplo Tinha muitos poucos Jogos completos Que a gente chamava A gente tinha mais acesso A jogos shareware Que eram versões Basicamente de demonstração Que a própria empresa falava Olha, compartilha Com seus amigos E tal Que era uma forma de marketing De boca a boca Basicamente E demonstrações Versões podadas Cortadas Com só uma fase Ou no caso clássico De GTA O primeiro GTA Pro computador O demo dele Que eu tinha Limitava o seu gameplay A 600 segundos Se não me falha a memória Então tem disso Naquela época Era mais difícil Ter acesso a esses jogos Nunca cheguei a jogar Green Fandango na época Comprei Green Fandango Na PSN Tô jogando na TV E tudo é legal Porque a minha mãe Tava aqui outro dia E eu liguei A dublagem em português E ela tava fazendo Alguma coisa na cozinha Então eu tô lá jogando Então quando rola Eu tô jogando alguma coisa Assistindo algum filme Ela fica Assim Meio que desligada Do que tá acontecendo Eu troquei a linguagem Pro português Pra ela poder entender mesmo E ela ficou assim Bem fissurada pelo jogo E sentou lá comigo E ficou assistindo E tal Muito bacana Então Full Throttle O jogo vale a pena pra caralho Ela ainda ser jogando Pra quem não jogou Eu acho que eu dei muitos spoilers Mas por outro lado Se você não tinha jogado Até hoje O jogo envelheceu muito bem Aquela A arte A direção de arte Que lembra aquela coisa Mais cartunizada Mais desenho animado Tende a envelhecer Muito bem E é o caso De Full Throttle É um jogo ainda lindo Eu acho o jogo Bem bonito mesmo Especialmente se você Para pra pensar Que o jogo tem 20 anos Tem jogo da mesma Tem jogo contemporâneo De Full Throttle Da geração Nintendo 64 E Playstation 1 Que você vai jogar hoje E é Né É de azedar Então Hoje eu vou zerar Full Throttle de novo Pela primeira vez Em muito tempo Eu tenho o jogo No meu Mac Eu tenho o jogo Ali no PS Olha aqui ó Olha lá Eu tenho o jogo aqui também No PSP Go Eu tenho ele no meu PSP Normal O convencional Só que a bateria Tá descarregada Então eu não posso mostrar pra vocês Senão eu mostraria É um jogo muito foda Eu gosto muito Os jogos Point of Click Adventure Eu Eu tenho uma conexão muito grande Com eles Por causa de que Eu cresci jogando esses jogos Jogar esse tipo de joguinho Na época Significou Ao mesmo tempo Jogar um jogo E explorar O computador em si Como uma ferramenta Como um brinquedo Como um Semi-console Porque eu jogava muitos joguinhos E tal Então meio quase que conta Como um console No que diz respeito Ao que eu fazia nele E me lembra também De jogar com o meu irmão Porque a gente ficava os dois Tentando descobrir os puzzles Do jogo e tal Então Point of Click Em geral E esses títulos da LucasArts Em particular Significaram muito pra mim Quando eu era moleque E até hoje pra mim Ainda estão bem divertidos Muito bonitos É um jogo Cara a arte do jogo É foda Na moral E é isso aí Você jogou o Full Throttle Você nunca viu esse jogo Na vida Coloca aqui nos comentários O que você acha Como sempre Deixa o joinha Se inscreve Se você é novo aqui no meu canal Tem vídeo todo dia E até a próxima Clássico E aí